Salve pessoal, aqui é o Ferrez, beleza? Vimos pra trocar aquele papo, certo? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao canal. E eu gravei um vídeo no sábado, certo? Que uma parte de gente me ligou, mandou mensagem, o vídeo deu uma repercutida, principalmente sobre os pontos de vista, né? Puxando o pessoal pra trocar essas ideias, a osmose da esquerda, a questão do avanço da direita e a gente fica assistindo, né mano? O povo passando dificuldade, essa extrema direita ridícula aí, que parece que pauta um pouco o país aí, a gente fica também só pensando nos caras. E hoje eu vim trocar uma ideia com vocês de dois assuntos, tá ligado? Essa questão do cancelamento da Karol Conká, né? Que me incomodou muito, assim, as pessoas falam, o que você acha disso? Também mandaram várias mensagens pra mim, ah, você é amigo da Mina, você é isso e aquilo. Primeiro, eu tenho uma foto com a Mina, certo? E vi ela duas, três vezes pessoalmente, fui em shows dela também. Mas, rapa, é muito louco como as pessoas querem caçar todo mundo, né? Como tem uma queima as bruxas, né? É um bagulho muito louco, né mano? Será que ninguém tem mais nada que fazer, né? Do que ver uma foto minha com a Karol ou com a minha filha com a Karol e querer cancelar a Mina por uma fala que a Mina teve aí no Big Brother, né? Quem tá acompanhando o caso sabe. Eu não tenho Globo em casa, eu fiquei sabendo pelos outros, certo? Mas eu acho muito louco que gente privilegiada, gente que não passou a dificuldade que a pessoa passou, gente que, mano, não tem um décimo do corre, possa querer cancelar a Mina, sair do Instagram da Mina, falar e tal. Cara, vocês não tem noção do que é ser, não tem noção, nem eu tenho a noção, embora eu esteja mais perto das causas, por fazer parte de vários movimentos de frente de luta negra, certo? Você não dá pra ter noção do que é ser mulher, do que é ser negra nesse país, rapa. Pra vocês poderem julgar a Mina pela fala da Mina, certo? Além do mais, a assessoria da Mina mandou um comunicado ali muito bem orientado. É a primeira vez que eu vi um artista dizendo que tava errado, certo? Que vai se corrigir e tal. Então, mano, cala a boca, vai prestar atenção na vida de vocês. Ô, vocês não tem o que fazer, mano. É só ter um cara ou uma Mina negra ali aparecendo em qualquer bagulho que aí o buchicho já é geral. Gente que tem argumento aí dentro das casinhas, tá ligado? Que é fácil dentro das casinhas do conforto ter argumento, né? Então, mano, minha opinião sobre isso é simples e direta. Todo mundo, se pegar um vídeo de 10 minutos aqui do meu canal, se quiser tirar uma frase, tirar um bagulho, vai dar uma repercussão também, vai ter um desvio, porque a gente é programado pra ter as mesmas... os mesmos preconceitos, as mesmas xenofobias, tá ligado? Desde criança, mano. Desbloquear tudo isso é muito difícil. Agora, jogar o B.O. na frente dos outros e querer crucificar os outros é fácil também. Eu vou falar pra vocês, mano. Tá difícil, hein? Tá difícil, com tanto filho da puta, de extrema direita, fudendo o país, com tanta gente racista, homofóbica, matando gente na rua, matando trans na rua, mandando embora a gente que tem opinião diversa, no trampo. O tanto de amigo meu que foi mandado embora na época da campanha do Bolsonaro, tá ligado? Amigo e amiga, porque tinha opinião, postou na rede. ONGs que perderam patrocínios, porque era da comida das crianças, porque o cara que trabalha na ONG, postou no perfil dele, certo? Pessoal, no perfil dele pessoal, tá ligado? Que nem o mano do Projeto Sonhar lá, postou o Alex no bagulho pessoal dele, a opinião dele pelo Brasil, e aí os caras foram lá e tiraram o patrocínio do cara. Porra, um monte de gente covarde aí, e a gente em vez de campar a luta dos que precisa, vai ficar caçando buchicho. Vai ficar caçando buchicho, certo? Um monte de povo mandando mensagem pra mim. Pô, mano, o que você acha? Dá sua opinião, dá sua opinião. Minha opinião tá aí, beleza? Vão achar o que fazer. A luta precisa ser engrossada. Nós temos uma luta pra engrossar, certo? E aí vem a segunda parte aqui da minha opinião sobre essa luta. Que fique bem claro, Rapa, de uma vez por toda, pra quem ainda tem alguma dúvida. Toda vez que vocês compram um produto que tem a ver comigo, um boné da Onda Sul, certo? Uma camiseta da Onda Sul, ou um bonequinho da Porco Ovelha, ou um livro aqui da Comic Zone, certo? Da editora que eu tenho com o Tiago Ferreira. Eu vou deixar aqui a minha parte já declarada. É pra essa luta. Não se iluda. Se você comprou qualquer produto nosso, ah, é pro meu entretenimento, pá, não quero saber de política, eu vou destinar o bagulho politicamente uma hora. Vou destinar pra luta. Se a luta for ideológica, você já sabe que você tá ajudando a luta ideológica, social, eu faço parte da ONU que tem referência, então vai ajudar, não tem problema. Se a luta for armada, vai patrocinar isso também. Se um dia for, sabe por quê? Porque os caras tão metendo o louco de nós. Eu assinei essa porra desse TikTok esses dias, só vem postagem de polícia agredindo os nossos, enquadro de polícia filmado o tempo todo. Mano, eu não assinei nada disso, eu só entrei no portal. Por que que os caras tão empurrando isso em nós? Por que que esse tipo de narrativa tá vindo pra nós? De opressão, tá ligado? Então é muito recuo. A esquerda, os progressistas, é muito recuo. Já falei isso no outro vídeo do sábado, certo? Vou falar de novo. É muito recuo, muito... Ah, não, vamos... Temos que convencer. Convencer o caralho. Quem tinha que ser convencido já foi, rapa. Quem tinha é ir pras cabeças. Se você tem um negócio, você pensa a favor do povo, começa a fritar esses caras. Tira da sua rede, boicota, não faz negócio com esses caras, certo? Não adianta nada você pegar um ex-polícia desse aí, ou um polícia que agora é deputado, causa, quer entrar no avião, quer tirar máscara, só tumultua. É o mesmo que rasgou a placa da Marielle, sabe? Esse tipo de cara tem um monte, mano. E o nosso próprio povo envia esses caras aí. Vai pra rede com esses caras, quer ter negócio. Às vezes não é um negócio direto, mas é um negócio que não é direto, tá lá com o cara. Boicote a esses filhos da puta, velho. Boicote. Tumultua. Tumultua. Usa a sua... Aprende uma coisa. Usa o seu negócio, o seu comércio, a sua vida, por uma causa que seja legítima em prol do outro. Pra ser em prol do outro, não tem como ser osmótico, ter osmose, mano. Ficar só no discurso. Vai pra prática, caralho. Se os caras tão indo pra prática faz tempo, esse é o nosso problema. É aqui, ó. Palalá, papapá. Ah não, papapá. Ah não, parei aqui. Não, parei aqui não, irmão. Sai da minha casa, rapaz. Que posição é essa? O que você falou aí? Aquele viadinho? Quem é viadinho? Sai da minha casa, rapaz. Sai do meio da minha família. Você tá pregando isso aqui? Entendeu? Então a gente tolera. Tolera demais, mano. Tá ligado? Você tá no meio de uma festa, o cara conta uma piada racista. Ah não, não vou causar. Não, quem causou foi ele. Quem causou foi ele. Ele que não devia ter. Ele devia ter aprendido a se posicionar. Certo? Agora pra cobrar os outros via BBB é mó mamão. Certo? Agora nas próprias redes as pessoas envolvidas. Saiba que negócios que me envolvam sempre tem um front ideológico. Se você não gosta, boa sorte, lindo, elegante, legal. Tchau. Tchau. Não precisa comprar nada que tenha a ver comigo. Da parte do Tiago, ele fala por ele. Ele é homem, ele fala por ele. Da minha parte, é todo destinado a isso. Eu não tenho vaidade pra ter relógio. Eu não tenho vaidade pra trocar de carro. Certo? Eu não tenho vaidade de comprar outro bagulho. Já tenho a minha casa, que é onde eu sempre quis morar. O resto, foda-se. Se um dia eu for dedicar, se precisar, vai tudo pra esse bagulho mesmo. E se o crime, se o crime, que domina boa parte de São Paulo, tá ligado? Se tiver uma liderança, quiser entrar na treta, certo? Contra esses filhos da puta, que já devia, inclusive, já devia estar tomando posições aí, mas aí cada um responde por si, né? Se um dia quiser enviesar, é todo mundo bem-vindo, irmão. Todo mundo bem-vindo. Se também não quiser, sai da reta. Porque a revolução, ela não pode esperar, mano. A revolução não pode esperar. Daqui a pouco você não tem mais porra nenhuma pra comer dentro de casa, que é o que tá acontecendo aí. e os caras tão tirando o mínimo que você tem, o seu suor não vale a porra de uma ração pra você comer dentro de casa? E você ainda tá pensando em fazer, não, temos que, frentes amplas. Vamos fazer frentes amplas de discussão. Ô, irmão, já tô discutindo há 20 anos, mano. Participo de palestra há 20 e poucos anos já, mano. Nunca saí de uma palestra pra um cara parar um carro do lado e falar, irmão, vou te dar uma carona pra casa. Você vai de busão? Vem comigo. Nem comigo acontece isso? Quantas palestras eu saí de escolas particulares, certo? De prêmios. E depois eu peguei o busão e vim pra casa. Certo? Não tem boi não pra ninguém, não, irmão. Não vai vir benefício pra você de nada, não. Acorda. Acorda. A luta é uma só. Quando o povo tiver direcionado com a gente, alinhado com o discurso correto, que é em prol do outro, aí a gente vai ter uma luta nesse país. Enquanto isso, é só pão e circo. É pão e circo. Por isso que tá todo mundo comemorando a porra do bagulho do... A gente era pra tá fazendo a porra de uma revolução e os caras tão comemorando o título. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Cês tão de brincadeira, mano. Ah, mas o povo não pode curtir o futebol. É a diversão do... Foda-se. Cê vai cancelar a porra do carnaval? Por que que tá todo mundo junto comemorando o título? Era pra cês tais que tá indo pra rua tumultuando os lugares, carai. Tá ligado? Tirando o privilégio dessa massa de privilegiado que tá ganhando na pandemia, que tá ganhando na sua fome. Tá ligado? Que tá ganhando na sua osmose. Toda vez que cê cala a boca, um filho da puta desse ganha mais. Certo? Tem muita gente ficando bilionária no nosso país vivendo dessa miséria, da falta da vacina. E aí vocês saem pra comemorar a porra do título. Ah, mas as torcidas... Vem com nós. Se não vem com nós, sai da revolução também, mano. É massa de manobra. É gado também. Não adianta dizer que não vota no Bolsonaro e não ser gado. Tem uma par de gente que não votou no Bolsonaro. Inclusive, tem uma par de gente de esquerda que é gado também. Tá ligado? Que toca a marchinha do piano confortável. Né? Eu estou do piano, eu sei o que eu tô falando. É a marchinha confortável. Os outros, não. Tocar uma sonata, não. Quer tocar a marchinha confortável. Então, acorda, rapaziada. Acorda. Presta atenção, mano. Tá ligado? Tá na hora de você se posicionar, de você fazer a sua casa, a sua empresa, a sua microempresa. Se você vende bombom na rua, você pode direcionar isso pra uma coisa certa. Tá ligado? Não dá é pra ficar em cima do muro. Não dá pra você ficar... Vamos jogar o jogo. Aí você é obrigado a ver no país até injeção que não foi dada. O cara vai tomar a porra da vacina, a mulher não apertou. Mano, vocês estão de brincadeira, mano. É brincadeira, mano. Tá ligado? A gente tem que comemorar. Hoje eu vi no jornal as pessoas comemorando que 0,96% da população foi vacinada. Menos de 1%. Tem que comemorar o quê? Olha como os caras vendem os confortos pra vocês, mano. Tá ligado? Não, você é o próximo da fila. É isso que o capitalismo faz. Você é o próximo da fila. Eu vou deixar bem claro nesse vídeo. A minha vaidade é revolucionária, é ideológica. Eu não aceito pessoas iguais pra mim na situação que estão. Na rua, passando dificuldade, dentro de casa, passando fome. eu não aceito. Todo dinheiro que tiver a ver com meus produtos, quando você comprar, tem na sua cabeça. Caralho, eu não gosto do cara. Eu não gosto da ideologia dele. Puta, eu gosto dele, mas não gosto do que ele pensa. Não compra, porque é destinado pra isso. Beleza? Já tô deixando aqui pra mais pra frente não cobrar. Porra, mano. O cara acabou pegando aquilo. Olha, vendeu, conseguiu ganhar o dinheiro com a Onda Sul. Conseguiu ganhar com a Comic Zone. Fez o quê? Não. Vou comprar relógio, não vou trocar de carro. Vou fortificar a parte social. Até quando der. Quando não der a parte social, nós vamos pras pistas. Que é o que tá precisando desse país também. Tá ligado? Força pra vocês aí. Que é o que tá precisando? 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 Que é o que tá precisando?